Você tem 600 mil servidores civis nativa, metade, 300 mil estão no MEC, 300 mil servidores é do tamanho das forças armadas, espalhadas em 70 universidades, 30 institutos, etc, e é gente com instabilidade, que tem renda alta, muitos deles são professores que não tem uma carga de trabalho formal alta, a verdade é que eles tem que dar 8 horas de aula por semana, ganhando de 15 a 20 mil reais por mês, sobra tempo, e eles tem recursos financeiros. Não todo mundo, tem muita coisa boa nas universidades, mas uma parte foi sim para criar uma estrutura aparelhada ideologicamente de militantes. Para você ter uma ideia, 100 mil servidores foram contratados a partir do último mandato da Dilma, era toca de caixa sim, e você vê o desespero deles com a possibilidade de ter alguém não alinhado com essa agenda deles. A verdade é essa, além dessa batalha ideológica, tem também muitos casos aqui que a gente vai levantando de malversação do dinheiro público, falando português claro, teve corrupção aqui. E o drama é que metade das nossas crianças na terceira série não consegue ler, eu jogo bola, não consegue escrever, eu vou para a escola, metade, no terceiro ano, não consegue. São justamente os filhos dos pobres que não foram para as creches, para a pré-escola, chega no primeiro ano sem saber segurar no lápis, e se depara com a maravilhosa, e aqui eu estou sendo irônico, linha de ensino paulo-freiriano, que é um fracasso retumbante na América do Sul. O Museu Nacional estava na mão de uma universidade federal do Rio de Janeiro, cujo orçamento anual é de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Todo ano, os nossos impostos que a gente paga, suado, 3 bilhões e 700 vão para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só para uma das 70. Não tem no Brasil 10 cidades com orçamento total de 3 bilhões e 700. Não tem oito meses pedindo para eles fazerem um documentário sobre as contas das universidades federais. Dê transparência, mostre o que está acontecendo na Universidade Federal do Mato Grosso. Vai lá, faz um documentário aqui na UNB. Mostre os números. São vergonhosos. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vergonha. O didático, que ao passar a mão no telefone e ligar, o preço cai em 50%. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos o resultado de 16 anos de PT e antes disso de o Fernando Henrique, que também não é um cara de direita, é um cara de esquerda, não é de centro. É um cara de esquerda. E o resultado de tudo isso é uma estrutura monstruosa, caríssima. A gente gasta mais com estudantes no Brasil do que em todos os nossos vizinhos da América do Sul. E o resultado é muito abaixo dos nossos vizinhos. Gastamos mais e o resultado é pior. Aqui embaixo tem a lápide da educação, que é aquele mural lá do Paulo Freire. O resultado é esse. Tragédico. E vamos ganhar batalha. Mas para ganhar batalha, não adianta atacar os sintomas. Tudo que a gente falou aqui foram os sintomas. Estão destruindo as diferenças entre sexo. Quebrando a nossa identidade individual. Porque se eu não sei quem eu sou, por que eu vou lutar? Destroem a nossa identidade familiar. Se eu não tenho filhos, para quem eu vou lutar? Eles destruem os nossos valores, nossas referências históricas. Cadê o José Bonifácio? Cadê os irmãos Rebouças? Cadê a princesa Isabel? Cadê a dona Leopoldina? Cadê os livros que tinham e sempre definiram a cultura brasileira? Cadê a Bíblia? Essa destruição, enfraquecimento, não é por acaso. Direito à defesa, ter arma, propriedade privada, tudo isso são sintomas de um ataque maior. O que que a gente, por que a gente está aqui? A gente está lutando aqui pelo quê? É a nossa liberdade. A gente está lutando aqui pelo que 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 a gente está lutando Obrigado.